Doutor Vidigal, com relação à vacinação, torne a falar para as pessoas que após receber a vacina, os protocolos de segurança continuam e não podem deixar de utilizar a máscara, hein Vidigal? Com certeza, a gente tem que ressaltar aqui que a Coronavac, que foi a primeira que nós recebemos de 1.630 doses, essa aí vão ter o reforço da dose, como eu falei, a partir de 14 dias, o secretário do estado hoje aqui orientou fazer com 30 dias, e essa aqui, a de Oxford, que chegou agora, é diferenciada, ela leva um prazo maior de 90 a 120 dias. Então, portanto, nós recebemos agora 1.350 doses, vamos ampliar a rede de trabalhadores de saúde, né? Agora, pegando toda a atenção básica de saúde, a regulação, para que a gente possa estar imunizando nossos trabalhadores da saúde. Mas, mesmo assim, o importante é que a gente mantenha a higienização, o uso da máscara, o distanciamento, para que a gente possa estar fazendo o controle dessa doença. Doutor Vidigal, com relação a essas doses que já foram aplicadas, da Coronavac, a segunda dose vai ser Coronavac ou vai ser Oxford? Ó, eu quero deixar claro aqui que a Coronavac, que nós fizemos, as 1.630 doses, tem guardado no estado, lá, para nos oferecer o mesmo quantitativo, de 1.630 doses, que vai fazer o reforço, com 30 dias após a primeira dose, desses pacientes que já foram vacinados. Agora, essa que chegou hoje, a Oxford, vamos começar ampliando a rede de trabalhadores de saúde, que eu falei aqui, que a atenção básica é de saúde, e a regulação, e a rede privada. Essa tem uma característica diferente, porque essa aqui é da Fiocruz, né? Que foi da Inglaterra, através da Índia. Então, essa aí, o prazo para fazer o reforço é mais ou menos 90 a 120 dias. Então, isso tudo está no aprazamento, está lá no cartãozinho, e não precisa se preocupar, que a gente vai orientar cada paciente, cada pessoa que for imunizada. Então, é isso. A primeira dose que a gente tomou, a segunda está garantida. Essa da Oxford, AstraZeneca, tem um período maior. Então, Vidigal, em Londres e Freitas, a fila começa a andar, né? Com certeza. A gente sabe que isso é uma dificuldade no mundo todo, não é aqui, só no Brasil. Mas a gente tem a prefeita Moema, que é muito ligada ao governo do estado. A gente está sempre presente com o secretário de saúde, Fabio Lasboa, a quem eu quero parabenizar, o governador Rio Costa. E ainda tem aquela possibilidade da Sputnik V, que é da Rússia, que ele acabou de falar aqui, está esperando só o STF liberar para que a gente possa estar adquirindo essas doses e começar a vacinação em massa que a gente tanto necessita e pede.